A maioria dos jovens sonha em ficar rico, sim ou não? A maioria dos jovens pensa, ah, eu vou jogar, não fala que vou jogar onde? Ah, eu vou jogar no Ibis, não, vou jogar no Real Madrid, é ou não é? Ah, ninguém quer jogar no Ibis, o time mais perdedor do mundo e ele se orgulha disso. Eu me lembro do Gabriel pequeno e ele, perguntaram para ele, o que você vai ser quando crescer? Ele falou assim, empresário, porque o pai de um amiguinho dele, cheio da grana. Ele falou, o que o senhor faz? Empresário, ele falou, o cara ser empresário, não sabe nem o que o cara fazia. Empresário, ele falou, eu vou ser empresário. Por quê? Porque toda criança, todo jovem pensa em ter dinheiro. Um jovem nunca se viu como rico. Um dia, o pai foi levar a moça que trabalhava na casa deles, com ele, na casa dela. Ele nunca tinha saído daquela área nobre da cidade, ali nos Estados Unidos. E um dia, ele foi levar, então, essa funcionária na casa dela. E pela primeira vez, ele entrou num lugar muito pobre, numa comunidade muito simples. E ele reparou que o tamanho das casas era bem inferior ao tamanho da casa dele. E ele reparou que tinha muito lixo na rua, diferente do bairro dele. E ele reparou que os carros que existiam naquele bairro, eram bem mais velhos, e muitos deles amassados. Bem diferente dos carros do bairro dele. Ele também recebeu um coleguinha em casa um dia. E o coleguinha, olhando para a casa dele, ele que nunca se viu como rico. O coleguinha falou, sua casa é grande. E um dia, ele foi também à casa desse coleguinha. E reparou que a casa do colega, era bem menor que a casa dele. E ele começou a entender, que diante daquelas pessoas, ele parecia rico. Ainda que ele não se visse como tal. Qual é o objetivo dessa campanha? É que você se veja como realmente você é. Para você ter uma atitude, que você tem que ter, diante do que você é. A maioria de nós, nem sabe realmente quem é, em que patamar está. E por isso, tem uma atitude equivocada, descompromissada, com aquilo que poderia viver. Durante essa campanha, se você tiver pouca fidelidade, pouco envolvimento, pouco resultado você vai ter. Agora, se você tiver muito envolvimento, muita dedicação, o seu resultado vai ser exponencial. Vai depender de cada um de nós, fazer a nossa parte. Qual é o motivo da campanha? Primeiro que a mídia fala o tempo inteiro em como ficar rico. E a maioria de nós, está sempre olhando um passo à frente. E nunca satisfeito com o que tem. O segundo motivo para essa campanha, é que Paulo gasta um tempão explicando para Timóteo como lidar com dinheiro. E eu fiz no pré-sermão, quem não ouviu o sermão do domingo passado, vai na internet e escuta. Foi a pré-campanha, escuta aquele sermão do domingo passado. Paulo fez questão de detalhar para Timóteo, a importância do dinheiro. Era um pastor ensinando para outro pastor a viver. Falando de quê? Dinheiro. Ah, o pastor está falando de dinheiro. E alguns já colocam o dinheiro como sendo algo negativo. Pecaminoso. Ei, pecado está na nossa alma, não está no nosso dinheiro não. Uma alma cheia de Deus, o dinheiro na mão dessa pessoa, é milagre. Queridos, o que importa não é o que você tem, é o que você faz com o que tem. É isso que vai determinar no reino de Deus, se você foi bem ou foi mal. Nós precisamos resgatar na vida da igreja, o que a igreja primitiva tinha. A igreja primitiva, ela tinha um senso de generosidade, um senso de envolvimento com a comunidade, um senso de responsabilidade com o próximo, que fazia com que as pessoas olhassem e falassem assim. Eles vivem de forma diferente. Os valores deles são diferentes. Porque normalmente a gente ajuda quem pode também nos ajudar. Se eu pedir mil reais emprestado para alguém, que fale assim, ah, se eu precisar amanhã ele me empresta também, é mais fácil ele me emprestar. Agora, se eu pedir mil reais para alguém, e ele falar assim, hum, ele vai demorar para me pagar. Ele vai me pagar parcelado. Ah, não vou emprestar não, já fica mais difícil. E se eu for caloteiro, melhor que não empreste mesmo, menos o pecado da minha vida. Porque para a gente que não paga, ou você dá, ou você não dá. Porque emprestar é furada, você ajuda o cara a pecar. Meus amados, vamos entender de onde vem essa dificuldade, para a gente definir o que é rico. Camerais em mim. A vida, ela fluía no sistema agrário. As pessoas plantavam as coisas, elas comiam, trocavam umas com as outras alguma coisa, vendiam o excedente, e elas tinham a comida do dia a dia, algumas roupas simples por dia a dia, um teto tranquilo, sem necessidade de uma série de aparelhos e eletrodomésticos que a gente tem hoje. E dessa maneira, a vida funcionava, de uma maneira muito mais focada na necessidade. porém, veio a industrialização. E com a industrialização, a gente começa a ter produto no mercado. E quando alguém produz um produto, ele quer vender o produto. E aí cresceu também a imprensa. E a imprensa me ajuda a divulgar o produto. E aí, eu que também quero fazer produto, eu estou competindo com alguém que tem o mesmo produto. Então, eu tenho que agora utilizar um marketing, utilizar uma divulgação que convença o meu cliente de que o meu produto é indispensável para a vida dele. E assim, a gente começou a ter uma explosão de consumismo. Não mais focado na necessidade, mas focado nos desejos. Vou dar um exemplo, que está no livro. O espartilho das mulheres. No século XIX, as mulheres começaram a botar espartilho, porque a cintura, acho que voltou esse negócio, né? A cintura fininha, o resto volumoso, mas a cintura fininha, era uma definição de beleza. E aí, querido, a mulher vinha e fazia assim, e começava a respirar, usando só uma parte do pulmão, porque a outra parte está paralisada. É sério! E o espartilho começou a gerar uma série de problemas de saúde. E você sabe o que aconteceu no século XIX? uma discussão ferrenha sobre a importância do espartilho. Porque quem vendia espartilho, para quem não sabe o que é espartilho, nem o sei direito, não. É um negócio que aprende aqui a cintura das mulheres, né? Eu nunca vi um de frente assim. Então, nunca usei também. Então, gente, olha o que aconteceu. Uma discussão. E as mulheres defendiam a importância do espartilho, porque uma mulher se sente assim, assado, no uso do espartilho. Gente, gerou uma discussão nos jornais, por causa de uma definição do sistema industrial. O sistema de produção, o sistema de consumo. assim acontece na nossa vida. Quantos aqui não vivem a mesma realidade hoje? Você está doido para trocar o seu celular? Que te atende. Mas tem um outro que faz um negócio assim que você nunca vai usar. Mas, como que eu não vou ter? E a gente começa a viver em função disso. Hoje, só nos Estados Unidos, são mais de oito milhões de casos de anorexia. Você sabe o que é uma pessoa anorexa? Ela olha no espelho e ela acha que ela ainda não está no ponto. Ela já está magra, ela já desenvolveu um sistema pessoal anti-comida, mas ela olha no espelho e ela, não, ainda tem que emagrecer. E ela já está já com as costelas aparecendo e está emagrecendo. E ela não consegue lidar com alimento. Oito milhões de casos nos Estados Unidos. Você acha que tem a ver ou não com esta venda do corpo ideal, do sistema de saúde ideal, do shape ideal, da aparência ideal? Claro que tem. Meus amados, na cultura civilizada e industrializada, não é apenas para os anorexicos que se nota perda de bom senso. Olham para o espelho, estão magros e não se veem como magros. Na nossa cultura, nós também somos exageradamente impulsionados a sermos ricos. e a gente olha no espelho financeiro e a gente não consegue ver o quão rico já é. E a gente tem que ficar mais rico. Do mesmo jeito que o anorexio ele olha para o espelho e fala eu ainda tenho que emagrecer, eu não estou no ponto não. nós muitas vezes olhamos para o espelho da nossa contabilidade pessoal, dos nossos bens e a gente olha e a gente se vê ainda precisando enriquecer mais, ter mais. Nossas necessidades básicas foram satisfeitas há muito tempo, mas nossa fome de progresso não diminuiu. a maioria de nós estamos tão empenhados em ficar ricos mas tão empenhados que nós estamos perdendo uma visão do que Deus espera de nós. A cultura industrializada consumista desse tempo roubou de nós o recado de Deus e a gente se tornou escravo de um projeto de vida que tem como meta principal dinheiro ainda que a gente não admita. Pense que a maioria das pessoas na presente cultura ocidental trabalha cinco dias por semana segunda a sexta mas come sete. Isso é inacreditável alguns anos atrás mais. Trabalhar cinco e comer sete pense que na nossa cultura ocidental às vezes uma pessoa trabalha fora na família mas tem quatro bocas que comem naquela casa. Sim ou não? Isso é inadmissível há alguns séculos atrás inadmissível todo mundo produzia os meninos iam ajudar também a fazer farinha a fazer cana de açúcar fazer rapadura a colher batata doce a tirar inhame do chão todo mundo estava envolvido mas hoje às vezes uma pessoa na casa trabalha todo mundo come há ainda famílias em que a maioria das pessoas conseguem nesses dois dias que não trabalham ainda dar uma passeada ainda ir comer uma pizza ainda ir numa praia para a maioria da população do mundo isso é luxo a maioria da população do mundo não acredita que a maioria de nós aqui consegue ter dois dias na semana para entretenimento numa semana de sete dias é inacreditável se você for alguns lugares da África e olhar o sistema de sobrevivência o sistema de vender o almoço para jantar ele vai falar vocês tem dois dias descansando e a geladeira cheia e ainda tem fruta ainda tem banana e laranja não vai ter de repente o kiwi não vai ter de repente uma fruta mais sofisticada mas a bananinha laranja você consegue nossa é milionário você é rico eu me lembro quando eu era pequeno todo americano que vinha no Brasil eu achava que era milionário esse cara vai me dar cem dólares hoje porque na cabeça do menino quem é dos Estados Unidos é rico pelo menos no passado era assim eles vinham aqui para esses evangelismos aí eles davam bala davam caneta para a gente aí davam uma reguinha aí dava borrachinha tudo bonitinho tudo coloridinho aquelas coisas legais feitas nas indústrias americanas só pode ser rico essa pessoa que está dando isso como que a minha cabeça estava confusa para entender o que realmente é riqueza porque eu vivi uma outra realidade porque o nosso país vivia uma outra realidade vou te dar mais alguns exemplos quantos aqui se entusiasmam do emprego hoje para dois salários mínimos não ouvi ninguém falando assim não teve um até o cara que ganhou um salário mínimo está sentado aqui e falou assim meus irmãos para a maioria da população mundial dois salários mínimos é um sonho deixa eu te falar uma coisa fizeram um estudo nos Estados Unidos sabe o que eles descobriram? que quem ganha 37 mil dólares por ano porque lá nos Estados Unidos o salário é por ano eu fiz a conta ontem multipliquei por 4 arredondei o dólar para 4 e dividi por 13 porque quem trabalha em empresa tem o décimo terceiro deu 11 mil trezentos e poucos reais por mês ou seja quem ganha 11 mil trezentos e oitenta e poucos reais por mês você está entre os 4% mais ricos do mundo alguns já falam assim eu sou milionário alguns falaram estou longe ainda mas chego lá alguns falaram não preciso chegar não estou feliz amém mas quem ganha 11 mil trezentos e poucos reais por mês está entre os 4% mais ricos do mundo a maioria de nós tem problemas de gente rica que é isso pastor tem problemas de gente rica tem cobertura do celular que não está pegando legal o vivo problema de gente rica hum quebrou o meu ipad problema de gente rica ah tem que trocar a bateria do meu relógio de pulso a maioria de nós tem problema de gente rica hum o meu elevador do prédio está com barulho esquisito pastor do jeito que você está falando estou até me achando meio riquinho mas é realidade quando você olha o sistema mundo e você olha o que você tem a gente precisa ver a riqueza que a gente tem sabe por quê? porque senão nós vamos perder uma palavra chave da vida camerais em mim a palavra é gratidão repete comigo a palavra é gratidão enquanto você só olha o que não tem dificilmente seu coração experimentará gratidão pelo que tem e isso mata a nossa sensibilidade isso mata a nossa generosidade isso mata o nosso amor o Instituto Gallup conduziu uma pesquisa para ver como diferentes grupos socioeconômicos definiam rico sabe o que eles descobriram? a maioria das pessoas definiu riqueza a partir do dobro do que ganha então eles foram entrevistar um cara nos Estados Unidos que ganha 50 mil dólares por ano ele falou a rica é o cara que ganha de 100 mil dólares para cima ou seja quando foram entrevistar o cara que ganhava 30 mil dólares por ano ele falou a rica é o cara que ganha mais ou menos 60 mil dólares para cima eles acharam interessante isso que muita gente acabou definindo riqueza como sendo o dobro do que atingiu mas o cara que ganha 20 mil dólares por ano 40 mil dólares para ele já começa a ser riqueza o outro que ganha 50 mil para ele só 100 mil dólares ou seja não é o que se tem que define o que é riqueza mas é o que se espera é o que se deseja eu não sei quantos aqui já ouviram falar do diagrama de maslow quem já ouviu falar do diagrama de maslow todo mundo que fez algum curso de coach todo mundo que fez algum curso de psicologia todo mundo que fez algum curso de sociologia já viu o diagrama de maslow o que o maslow fez esse estudioso ele viu o seguinte que nós temos uma pirâmide de necessidades na base estão as necessidades básicas para quem está com fome hoje quem está com sede eu estou nem aí para tipo de carro eu quero comida e bebida assim ou não depois que você passa desse nível de comida bebida basicão vem o que é segurança eu quero me sentir seguro porque o ser humano ele tem essa necessidade a partir daí começam as questões emocionais carinho aceitação e para o cara que está com fome está nem aí se alguém aceita ou não aceita quer comer e isso vai subindo e começa então a entrar num nível de autorrealização propósito de vida sonhos e isso dispara agora os nossos desejos e até o luxo no primeiro nível a gente come até no lixo no último nível a gente só se satisfaz com o luxo o que o diagrama de Maslow que foi revolucionário mostrou é que independente da etapa que você está nesse diagrama as pessoas estão sempre querendo o nível acima nunca quem chegou num patamar e se realizou ali conseguisse esse patamar ele para ali ele começa a desejar o outro nível e assim por diante ou seja riqueza é coisa relativa riqueza não tem a ver com a conta bancária tem a ver com a satisfação dentro da gente meus amados irmãos se você não entendeu isso ainda eu acho que essa campanha vai te ajudar muito pastor então eu devo parar de ganhar dinheiro quem falou isso aqui? pastor então não preciso mais me preocupar de ser bem sucedido na minha carreira quem falou isso aqui? eu não falei isso eu não estou falando do dinheiro que você ganha e do potencial de ganhar mais dinheiro eu estou falando da forma como você vai lidar com ele do coração que você vai ter é outros 500 que eu estou falando aqui e eu estou querendo dizer que quando você atinge esse coração sábio você potencializa ainda mais a forma de ganhar dinheiro porque agora você ganha uma coisa que não te tem mas que você usa e usa de forma sábia queridos nós temos a mania de achar que pessoas ricas são as mais inteligentes já reparou isso? vamos ouvir o pedião do fulano ali o cara o cara matou três três lanchonetes está arrebentando as lanchonetes dele nem sempre quem tem dinheiro é inteligente tem muita gente que sabe ganhar dinheiro e de inteligência não tem não ah, mas sabe ganhar dinheiro saber ganhar dinheiro é um tipo de habilidade não necessariamente significa significa que essa pessoa é sábia que ela tem conselhos sábios que ela tem posturas sábias que ela é equilibrada pastor me dá um exemplo quantos atletas profissionais de futebol que ficam ricos da noite por dia e desgraçam a vida do dia para a noite sim ou não? quantos? quantos que vocês conhecem que ganharam milhões e milhões jogaram no exterior hoje tão duros que nem um coco passando dificuldade quantos? você sabe que fizeram um estudo na liga americana de futebol os caras de futebol americano ganham muita grana fizeram uma pesquisa lá 78% deles 78% dois anos depois de se aposentarem 78% ou vão estar falidos ou com pressões financeiras grandes que as vezes o cara tem até patrimônio mas ele não fez a gerência boa e está todo endividado e não vende o patrimônio senão vai ter que vender barato demais todo enrolado 78% fizeram o mesmo estudo para a liga de basquete descobriram que 60% dos jogadores em 5 anos depois de aposentado estão quebrados 60% gente é muita coisa por quê? porque mesmo tendo dinheiro aberto eles não tem inteligência para usar esse dinheiro existem muitos livros ensinando você a ficar rico fique rico em 10 etapas fique rico em um ano não falta livro sobre isso mas meus amados irmãos na verdade em escala global em uma análise mais profunda a maioria se não a totalidade de nós aqui já somos bem ricos já somos bem ricos pastor onde você quer chegar nesse primeiro sermão eu quero ler com você Eclesiastes 5 versículo 10 Eclesiastes 5 versículo 10 diz quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro nem o que ama a riqueza se fartará do ganho também isto é vaidade o que que Salomão inspirado pelo Espírito de Deus está dizendo que para quem ama o dinheiro nenhum dinheiro é suficiente esse povo da Lava Jato que está agora atrás das grades aí e tem que estar mesmo tem que pagar o preço alguns deles se tivesse roubado 100 milhões ninguém ia dar falta sério tivesse roubado 100 milhões ninguém ia dar falta tivesse roubado 50 milhões nem ia ver mas foram tão obcecados pelo dinheiro tão apaixonados pelo dinheiro que se tinha roubado 100 agora agora queria 150 queria 200 queria um bilhão e aí meu querido uma hora uma hora o esperto vira bobo uma hora o esperto deixa um rastro e agora os filhos estão indo gastando aí o dinheiro que eles roubaram e eles na cadeia apodrecendo meus amados irmãos as pessoas acham que precisam andar na última moda que precisam sempre ter mais e mais mas a ganância é perigosa algumas pessoas olham para uma grife e falam essa é a grife do meu coração então todo lançamento daquela grife tem que ser o primeiro a consumir algumas pessoas estão o tempo inteiro pensando como que eu troco de carro para onde que eu vou qual é o carro novo qual é o carro da moda qual é o carro que eu chego no lugar e as pessoas vão falar poxa eu não sou contra ter um carro bom eu não sou contra ter uma roupa boa eu não sou contra isso ou aquilo não longe de mim eu só estou dizendo se esse é o foco da sua vida se isso é muito importante para você provavelmente você perdeu o rumo e é por isso que você é pouco generoso porque para a sua demanda para os seus conceitos para os seus valores você precisa acumular um pouco mais para que esse sistema ostentador seja mais barato para você queridos a palavra de Deus declara que muitos chegam a ruína por causa da ganância e da cobiça a pessoa mora numa casa bonitinha arrumadinha num lugar ela decide alugar lá e vir morar às vezes num prédio num apartamento num outro bairro que ela vai ter que pagar o aluguel mais o condomínio e ela não tem grana para aquilo vai ficar apertada mas ela faz aquilo porque agora ela tem que mostrar alguma coisa e daqui a pouco aquela pessoa que tinha uma vida organizada que conseguia trocar de carro a cada dois anos que conseguia fazer um passeio não fazia um passeio para a Ilha Maldivas não não fazia um passeio lá para Noruega não mas conseguia ir lá para para a região dos lagos com a família passava uma semana pelo menos por ano tranquilinha numa casinha simples lá levava comprava botava as frutas botava lá uma picanhazinha botava lá uma carninha botava lá um patinho vai caindo o nível aqui não deu para picanha vai patinho bota a linguiçinha mas estava lá a família comendo churrasquinho mergulhando na mesma água que todo mundo e aí dentro da água não importa se a sunga do cara custou dois mil reais ou se foi cem reais na Rene dentro da água todo mundo está bolhado e pelado sim ou não meus amados irmãos quantas vezes o problema não está no dinheiro e sim no domínio que ele exerce sobre a vida da pessoa sabe porquê gente? porque o dinheiro pode se tornar o seu ídolo é muito difícil alguém admitir ei pastor o dinheiro é meu ídolo é difícil pensa um negócio difícil de admitir a gente admite assim ah eu sou meio nervoso às vezes a gente admite assim é às vezes eu tenho umas palavras meio que fortes é às vezes eu sou exigente demais isso tudo a gente fala é quase que a gente admitiu um defeito como que fosse um elogio agora falar assim cara o dinheiro é um ídolo na minha vida ah é difícil já ouviu alguém falar? difícil difícil pensa numa área que é difícil pensa numa área que todo mundo mente agora Colossenses 3 versículos 5 e 6 diz assim fazei pois morrer a vossa natureza terrena dois pontos prostituição impureza paixão laciva desejo maligno e a avareza que é idolatria por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência gente o apóstolo Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro é uma idolatria se torna um ídolo na sua vida agora a Bíblia diz não terás outros deuses diante de mim se você está idolatando o dinheiro a Bíblia diz que você já feriu o primeiro mandamento alguma coisa mais importante para você do que Deus a pessoa fala assim ah está fazendo campanha da creche na igreja ah falando muito de dinheiro vou sair da igreja por quê? porque tem um ídolo o ídolo dele é dinheiro mexe eu com o ídolo dele ele vai embora nós estamos pedindo dinheiro para a creche para a gente se unir e fazer o bem para os outros mas ele não consegue ver esse aspecto por quê? porque tocou no ídolo é muito sério irmãos eu quero que você avance que você empreenda que você conquiste mas eu quero nessa campanha que nós entendamos que já somos ricos a bênção hoje eu tinha maçã lá em casa eu tinha laranja lá em casa eu tinha pó de café lá em casa eu tinha leite lá em casa irmãos parece bobagem mas é muito é muito Deus tem nos dado muito precisamos ter gratidão a Deus para que o nosso coração seja mais generoso eu quero terminar lendo um texto de Mateus capítulo 6 versículo 24 porque o meu objetivo nessa manhã é que você quebre o senhorio do dinheiro na sua vida que a idolatria do dinheiro caia por você reconhecer caramba eu já sou ricão mesmo caramba eu já tenho muita coisa posso ter mais mas Deus tem me abençoado posso atingir mais posso comprar mais posso ganhar mais mas Deus é tão bom nossa deixa eu até ajudar os outros deixa eu até fazer o bem porque eu já tenho tanto olha o que diz Mateus 6 24 ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar o outro ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro não podeis servir a Deus e as riquezas pastor eu tenho patrimônio de tantos milhões eu sou infeliz não mas se você serve aos seus milhões você não serve a Deus se você não consegue entender que o que você tem precisa ser um instrumento para potencializar o reino de Deus e que isso deveria te trazer uma alegria muito grande um prazer muito grande significa que você naquela naquele diagrama de Maslow você já passou do meio da pirâmide e você está lá em cima buscando uma uma segurança no luxo e não no básico significa que você não está mais preocupado em ter um teto e uma casa arrumadinha para você você está preocupado em ter alguma coisa para mostrar para alguém que você tem não basta mais ter um banheiro bonito legal que você se sente bem ali importa que você agora troque todos esses sistemas de azulejos novos e tudo para atender uma demanda do mercado mesmo que você esteja satisfeito naquilo ali e aí agora você faz um endividamento que não era necessário era tão bonito o seu banheiro e aí você não pode ajudar as crianças da creche e aí você não pode ter o prazer de entregar o material escolar para uma criança no início do ano e falar para um pai que vive na pobreza aqui qual o dia que você vai comprar o material de escola do menino ah eu queria ir com você para ver como é que você compra e chega lá e o pai vai olhando os preços e ele vai e pega o caderno ele pega uma mochilinha simplesinha o menino vê outra e fala eu queria aquela e o pai fala assim não essa o pai não tem dinheiro para comprar não ou então o pai fala assim não vai ter que ser mesmo do ano passado aquela rasgada ah pai mas está rasgada é não mas tem que usar e quando eu era do seu tamanho nem mochila eu tinha eu carregava na mão e aí você que tem pra caramba compra a maldita da mochila para criança que não conseguiu entender ainda como que é difícil para aquele pai comprar até mesmo o caderno Maria de Betânia ela chegou até Jesus pegou um bálsamo muito caro um ano de trabalho de um trabalhador normal e ela derramou tudo sobre Jesus sabe o que aconteceu? o Judas criticou para que isso? que desperdício a gente poderia vender esse perfume e dar para os pobres interessante isso Jesus vira e fala assim está recriminando ela por causa de que? ela praticou uma boa ação para comigo e o gesto dela será lembrado em todos os lugares aonde se falar do meu evangelho ela está preparando o meu corpo para nova etapa porque a minha morte está chegando e aí eu fico pensando quem ama o dinheiro e Judas era ladrão roubava na igreja de Jesus quem ama o dinheiro critica até a generosidade dos outros acha desperdício que os outros fazem acha ridículo ser dizimista acha perda de sabedoria dá uma oferta generosa poderosa para a creche da igreja para quem não ama a Deus ama mais o dinheiro a crítica sobre a sua vida que é fiel é grande mas eu também aprendo nesse texto que nunca há desperdício quando eu dou o meu melhor para Deus e para quem Deus manda eu dar Deus falou você é Maria né ah de Betânia pois é deixa eu te falar uma coisa vai ficar famosa vai ficar famosa não porque ficou rica vai ficar famosa não porque ganhou vai ficar famosa pelo que perdeu vai ficar famosa não pelo que acumulou mas pelo que despejou vai ficar famosa não pelo que reteve mas pelo que entregou e você? será que você tem consciência de quão rico você é? será que o seu coração tem gratidão pelo que você já atingiu? será que a sua generosidade está no nível adequado para aquilo que Deus já te deu? eu acho que essa campanha vai fazer diferença na nossa vida e eu acho que alguns milagres vão acontecer e eu acho que algumas coisas que nos prendem serão arrebentadas e a gente vai ser muito mais cristão de verdade e sabe o que eu acho? eu acho até que alguns vão ficar mais ricos ainda porque Deus só pode confiar a quem é confiável vou ver a sua cabeça pede para Deus para essa campanha fazer diferença na sua vida pede para Deus mudar a sua história Senhor muda a nossa história que essa campanha mude o rumo da nossa igreja mude o rumo dos empresários mude o rumo dos empreendedores mude o rumo dos funcionários mude o rumo de quem está desempregado mude o rumo que o Senhor abra portas escancaradas escandalosas incríveis porque o nosso coração vai ter preparado para o grande milagre do Senhor e é no nome de Jesus que nós oramos amém e amém